Música Em Angola não havia tempo. Se for preciso, saímos agora para uma festa de bando. As pessoas eram mais abertas e te ajudavam-se mais, não sei. Também a vida era melhor. Empenhados em reconstruir as memórias e os testemunhos de vida de pessoas que viviam nas ex-colónias portuguesas a quando da descolonização, Joana Craveiro e a sua equipa dão vida à peça, retornos, exílios e alguns que ficaram. A peça é construída a partir de uma aprofundada recolha de testemunhos e histórias de vida de mais de duas dezenas de pessoas, atualmente residentes na região de Viseu e que para trás deixaram África, combinando a pesquisa etnográfica no terreno, a história oral e a investigação histórica. É muito fácil encontrar aqui em Viseu. É um sítio que tem uma grande comunidade de pessoas que retornaram e que se fixaram aqui e pronto, e à volta, em Mangualde, também entrevistámos algumas pessoas em Mangualde e a nossa ideia era fazer especificamente um trabalho com as pessoas daqui. Aqui encontramos muitas pessoas e há muitas mais que não chegámos a conhecer e umas traziam outras e foi um efeito bola de neve. Havia muito peixe e eu pagava a linha. Era a garopo, era a corvina, era o pardo, era o linguado. E camarões, camarões, é cinco escudos o quilo. E eu não gostava, trinta escudos. Eu às vezes até ia comprar diretamente na praia. E aí cachos de banana há muito escudo. Mulhos. Quando fizemos as entrevistas, as pessoas, sim, entraram às vezes em situações de trauma durante a entrevista, ou seja, no sentido de reviverem um pouco, não é, enquanto contavam aquilo que lhes tinha acontecido e de se emocionarem, como nós, aliás, relatamos na peça, não é, as pessoas emocionaram-se a falar connosco. Estas pessoas não tiveram uma voz, isso é o que nós sentimos quando os entrevistámos, que eles, de repente, podiam dizer muitas coisas que se calhar não tinham conseguido dizer este tempo todo, algumas delas até com algum embaraço e outras, às vezes assumindo posições políticas que são muito fortes e dizendo, eu não tenho medo de nenhum dizer isto. O espetáculo, que foi criado especificamente para ser apresentado no Solar do Vinho de Dão, em Viseu, local emblemático deste processo de retorno e que serviu como um dos locais da residência do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais entre 1975 e 1991 nesta região, tem estreia absoluta a 31 de janeiro, com repetições a 1 e 2 de fevereiro. Durante aproximadamente 90 minutos, os espectadores são convidados a percorrer as várias salas do Solar do Vinho de Dão, ouvindo as histórias dos retornados, que são identificados apenas por uma inicial, representando assim todas as histórias que ficaram por contar. Os retornados não são um grupo homogéneo, são todos diferentes, dentre estas 20 e tal pessoas que entrevistámos, têm opiniões diferentes, vivências diferentes, maneiras de ver o processo de descolonização. Quer dizer, sempre traumático, evidentemente, mas com muitas nuances diferentes. E, portanto, também dizer os retornados isto ou aquilo é uma generalização que não parece que beneficia ninguém, na nossa opinião, nem o país. A abordagem de fragmentos da história de Portugal que permitam entender melhor o presente, tem sido uma das missões primordiais do teatro do vestido, que em coprodução com o Teatro Viriato, abre as portas do Solar do Dão para levar os presentes a viajar até às ex-colónias portuguesas e a várias histórias vividas por vários portugueses, desde como é que eles chegaram às ex-colónias, a vivência em África, o 25 de Abril de 1974 e o processo de regresso. Havia uma dramaturgia para nós que era clara, que era como é que eles chegam lá, a vivência em África, depois o 25 de Abril, depois o retorno, portanto, o processo de retorno, de regresso e o estar aqui, como é que foram recebidos. Sabíamos que havia estes eixos que queríamos tratar e, pronto, e depois dentro disso íamos selecionando dos testemunhos que tínhamos. A cada cena não utilizamos todos os testemunhos, selecionamos uns quantos. Oanda não estava a morrer como as nossas cidades polacas morreram na última guerra. Não viste nada nesse dia longo, longo, e a cabeça cortada e a flor bombardeada. Não, tu não viste nada em Nauvangongo.